E aí Aí depois de acender o trabalho ali Aí botando o calendário de arte de produto O ano de terceiro vai no Boivé, vai no voltão, vem ali, Sofio Outro aqui, retrasado, compartilho, velho, vai pra cá O que vai? Vai no Paulo, hein? Volta, vem ali, Sofio, filho